Na cidade de Rio Vermelho, um homem foi preso, suspeito do crime de estupro de vulnerável. O caso anterior também estupro de vulnerável. Segundo as informações, o suspeito tem 20 anos e a vítima, 9. O caso que o Fantônio contou é um tio suspeito de estuprar a sobrinha de 4 anos, né? Aqui são primos. Os abusos teriam acontecido por diversas vezes, é o que diz a polícia, né? Inclusive o delegado de polícia, Marcelo Cavalcante, ele participou das investigações e vai contar detalhes pra gente aqui no BG. Põe ele pra falar lá de Rio Vermelho. Por meio de diversas técnicas investigativas e também técnicas de interrogatório, conseguimos extrair a confissão desse suspeito. Que, aliadas a outros elementos de prova, foram necessárias pela representação da prisão preventiva do mesmo. Agora, o suspeito pelo crime de estupro de vulnerável encontra-se encarcerado e o inquérito policial seguirá seu curso para a completa elucidação do fato, de forma que esse suspeito possa ser devidamente responsabilizado por todos os seus atos praticados. Que coisa, hein? Dois casos pesados, hein? Duas vítimas de 24 anos, a Teuflotonense de Rio Vermelho, nove anos. Várias. O delegado disse, são narrados vários episódios de abuso. É uma continuação desse crime, né? Vamos aguardar a apuração, acompanhar de perto. O Júnior vai confirmar pra mim, esse delegado é recém-chegado em Rio Vermelho, não é, ô Júnior? Quem atendia lá é o nosso amigo Vierner, né? É recém-chegado lá.